E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Espalhável e hoje a gente vai falar sobre cobra. Hoje a gente vai falar sobre as maiores cobras do mundo. Então se você ainda não é um inscrito desse canal, se inscreve já para poder falar lá na frente que é um inscrito raiz e deixa bastante like, certo? Na décima questão a gente vai falar da cobra marrom oriental. Essa cobra é encontrada principalmente na Oceania, em Nova Guiné e na Austrália. Ela tem em média de 1,1 metro até 1,8 metros. E ela pode chegar a 2 metros e meio, que foi a maior cobra já encontrada da espécie. Ela é responsável por 60% das picadas que acontecem na Austrália. Isso porque ela vive no meio da mata, mas a sua caça preferida são os ratinhos, aqueles ratos domésticos, sabe? Os camutongos. Exatamente. E eles vêm morar perto da gente. Então as cobras vão atrás deles e acabam atacando essas pessoas. Normalmente numa autodefesa e quase nunca querendo atacar por um instinto da cobra. Porque a cobra sabe que não vai comer o ser humano. Então a cobra marrom oriental, ela é um perigo para as pessoas que moram ali na Austrália. Ou seriam as pessoas que seriam um perigo para a cobra, né? A cobra já está aí faz um tempão e as pessoas que estão... Ah, isso é verdade. Então essa coexistência é que faz existir um número grande de acidentes. Mas apesar dessa cobra poder chegar a 2 metros e meio, o que é maior que a maioria dos seres humanos comuns, né? Pouquíssimos seres humanos conseguiram passar disso aí. E quando passaram, eram considerados até atrações. Apesar dela já ter esse tamanho, ela ainda é a menor cobra da nossa lista, certo? Então na nona posição, a gente vai falar da cobra do índigo agora. Essa cobra é reconhecidamente encontrada nos Estados Unidos. Principalmente no leste dos Estados Unidos. Ela é a maior cobra nativa do país. Apesar de ela ter uma aparência até bem bonita e assustadora ao mesmo tempo. Porque ela pode ser preta e meio que perolada em roxo. Então com o sol batendo ela pode até trocar de cor. A cobra que dá medo quando você vê. Lembra até uma mamba negra, né? Uma outra espécie. Mas ela não é peçonhenta. Então ela não tem veneno. É uma cobra que intimida quando você vê no início. Mas que não é tão problemático você encontrar ela por aí. O tamanho dela pode ir dos 2,13 até os 2,36. Olha, ela é bem maior que a outra. É tipo, você vê, o padrão dela já é maior do que a outra, né? A maior tinha sido encontrada em 2,5 metros. E a maior dessa aqui foi encontrada em 2,80 metros, certo? Essa cobra já chegou a ser encontrada com 2,200 gramas. Então é uma cobra que também já faz um volume e já é uma cobra grande, né? Bom, e se tem uma lição que a gente tira dessa cobra. É que as cobras venenosas normalmente não são muito grandes. E ela vai ser uma das cobras venenosas maiores que a gente vai encontrar aqui na nossa lista. Na oitava posição, a gente vai falar da surucucu. A surucucu é a maior cobra peçonhenta da América do Sul. Ou seja, das venenosas não tem ninguém maior que ela desse lado do mundo aqui, entendeu? Então a bichinha já é brava. Ela vai de 2 metros até 2,5 metros. Isso normalmente. Pra você encontrar ela, você tem que ir até a floresta amazônica. E ela já foi encontrada no tamanho de 3,5 metros. E pra você encontrar uma de 3 metros não é tão raro. Então é uma cobra já num tamanho realmente grande. E ela chega a ter 5 quilos. Vocês veem, é o dobro da anterior já. Então as cobras só vão aumentando e o peso também vai aumentar bastante, tá? E tu sabe o que é o mais legal? Ela é encontrada na Amazônica, mas também é encontrada na Mata Atlântica. Só que só em um ponto específico, que é na Bahia. E eles ainda estão entendendo direito por que ela foi parar lá. Mas isso acontece, né? Entre os animais. Eles acabam indo parar em locais totalmente distintos. Às vezes o clima é parecido, mas a distância entre eles é muito grande, né? E o nome dela, científico, leva muta. Muta. Por que muta? Porque muta, no latim, seria muda. E ela, como a cascavel, balança a cauda, né? Como se tivesse um chocalho. Só que ela não tem um chocalho. Então ela não faz barulho. E por isso ela é chamada de cobra muda. Porque ela fazia o movimento, mas não fazia o barulho. Não, imagina. Tu vai olhar a cobra e vai falar assim, Ih, uma cascavel! Mas não sai o barulho. Se não tiver o barulhinho, não é cascavel. Aí pode ser uma surpucu. Ah, que também é perigosa, né? É, que é perigosa. Inclusive, ela tem poucos incidentes no Brasil. Ela não se envolve nos acidentes domésticos, né? Ela representa só 1,4% dos acidentes domésticos no Brasil. Mas quando isso acontece, ela costuma dar bastante complicação. Então, se você ver, realmente é uma ajuda. Não vai tentar enfrentar, porque é até perigoso. E pra vocês verem como ela não ataca os seres humanos e ela só reage, ela ataca quase que 80% das vezes na parte de baixo, aqui nas pernas e nos pés. Por quê? Porque a pessoa entra no local, não sabe que ela tá lá, às vezes pisa em cima ou pisa muito próximo e ela se sente, então, ameaçada e por isso ela ataca. Ela só ataca se ela se sente ameaçada. Na próxima posição, a gente vai falar da jiboia. Essa daqui, cara, ela é bem grande. Ela chega até a 4,5 metros, tá? E ela não tá em um lugar só, não. Ela tá encerrado, ela tá na caatinga, ela tá nas matas. Mano, ela basicamente sobreviveu em qualquer canto do Brasil. A gente pode falar que essa daqui é a nossa cobra mais brasileira mesmo. Que todo mundo aí que deve tá vendo deve conhecer algum caso, alguma história de uma jiboia por perto. Ela é a segunda maior cobra do Brasil, inclusive. Então, ela realmente é um dos nossos símbolos. E como eu já disse, quando a cobra é bem grande, é difícil que ela seja venenosa. E é o caso da jiboia. Ela não é venenosa, mas se você for picado por ela, vai doer muito. Então, não vai brincando não, se você ver. Fora isso, ela ainda pode te dar o abraço dela, que é sufocante, que ela usa pra poder pegar as vítimas e pegar as suas presas. Então, ela não ataca através do veneno. Ela ataca através da força mesmo. Então, na sexta posição, a gente vai falar da anaconda. A anaconda também é encontrada aqui no nosso país e também é encontrada aqui por perto, né? Na nossa América do Sul. E ela, cara, é uma cobra muito mística. Que tem muitas lendas sobre ela e tem muitos filmes até. Tem uma série de filmes chamada Anaconda, né? Inclusive, o Ice Cube fez um desses filmes, se eu não me engano. É? Aham. Então, vocês veem aí. Então, muita gente acaba falando da anaconda porque a anaconda realmente virou um mito entre as cobras. E todo mundo até quando tem a impressão de... Qual que é a maior cobra do mundo? Muita gente responderia. A anaconda. Mas a anaconda tem, em média, ali os seus 5 metros. Até 5 metros e meio foi o máximo que encontraram oficialmente. Por incrível que pareça. Por quê? Porque já foram encontradas algumas anacondas onde eles viam cobras de 10 até 12 metros. Ah! Que é mais do que o dobro da anaconda. Só que sempre que a ciência ia nesse lugar onde falava, ah, tem uma anaconda aqui de 12 metros, nunca era encontrada. Nunca foi encontrada nenhuma de 10, 12, de 8. Mas o que não falta é a história. Inclusive, tem muito biólogo, muito cara que viveu aventura, aventureiro, né? Que conta essas histórias que trombou uma anaconda gigantesca. Tem um até britânico que eu vi que o cara fala que encontrou uma anaconda de 19 metros aqui. Ah, não. Quando veio pro Brasil. Então, por isso que ela tem toda essa fama de gigante. E também porque ela é a cobra, podemos chamar de mais roliça, certo? Ela é a cobra que tem a maior massa corporal. Ela tem 100 quilos, tá? Então, é, ela é bem grossa pro tamanho dela. Ela tem seus 5 metros. É bastante, mas não é tanto perto das próximas que não vão vir. E já tem um peso bem alto, né? Na quinta posição, a gente vai falar da cobra real. Essa cobra, você já deve ter visto no pica-pau, provavelmente. Onde os indianos, principalmente, né? Eu trabalho com ela fazendo aquele encantamento. Tocando flauta, tocando algo. E ela subindo, assim. É essa que é a cobra real? Normalmente, eles usam naja, né? Na verdade, eles falam que usam naja. Mas eles usam a cobra real. Ah, muito bem. Entendeu? Ela é menos tóxica do que a naja, né? Ela não é tão tóxica quanto a naja. Mas ela também tem toxina. Ou seja, ela é peçonhenta. Tanto que ela é a maior cobra peçonhenta do mundo, tá? Então, não mexa com ela. Quando ela pica alguém, normalmente, ela solta uma quantidade de 7 ml de toxina, certo? E, além disso, ela pode ser encontrada na Índia, na China, principalmente, em locais tropicais. A nossa próxima cobra é a pitão diamante. E ela pode ser encontrada também na Austrália, também na Nova Guiné, porque a Oceania não é fácil, né? E também na Indonésia, certo? E ela normalmente vai de 2 a 3 metros. Só que ela pode chegar a 6 metros e meio. Ou seja, ela tem algumas que realmente se destacam bastante. O principal ataque, a principal função dessa cobra, o que chama atenção, né? É a mandíbula dela, que chega a ter 150 graus de abertura. Ou seja, ela fica com a boca quase que reta assim, né? Pra poder... Pra engolir a pessoa. Pra engolir a pessoa. Essa cobra, ela tem uma facilidade muito fácil de engolir grandes presas. E ela também trabalha com o seu corpo pra poder enforcar, estrangular e acabar com as suas vítimas. As vítimas da pitão diamante são lagartos, pássaros, mamíferos, todo tipo de animal que passar pela frente. Mas o que ela mais curte, normalmente, são os mamíferos, que é o que ela procura. Ela não tem veneno, mas não é por isso que ela não tem as presas. Ela tem os seus dentinhos e se você for mexer com ela, com certeza você vai sair com uma bela mordida. E se ela agarrar em você, aí sim você se ferrou. A próxima cobra é a piton indiana. Ela é encontrada bastante no sudeste da Ásia e nesses locais que são úmidos e quentes. Ela gosta de comer as suas presas ali. Ela é uma cobra carnívora, então ela vai atrás de carne, certo? E ela também tem essa função de abrir a boca muito grande. Ela pode ter de 6 a 8 metros, então a gente já está chegando num novo padrão de cobra, num novo padrão de tamanho. Na segunda posição, a gente vai falar da maior brasileira. Na verdade, ela é encontrada aqui na América do Sul, né? A sucuri verde. Essa sucuri verde, ela é muito grande e ela gosta de locais alagados. Ela gosta de estar naquele local que tem a aguinha dela. Isso porque ela é muito lenta na terra. E na água, ela consegue se desenvolver bem melhor. Pra vocês terem uma ideia, essa cobra pode chegar até a 9 metros e 300 quilos. Ela dá 3 daquelas de boia. E quando ela chega nesse tamanho de 9 metros e 300 quilos, normalmente nem uma onça, um jacaré, esses animais grandes e fortes, né? Que conseguem derrotar quase todo mundo, tem coragem de enfrentar ela. Porque sabe que provavelmente vão levar a pior. Então, ela consegue derrotar bois, ela consegue até engolir boi, ela consegue engolir jacaré, engolir uma capivara. Não o que ela vai fazer, mas se ela quiser, ela consegue quebrar ele inteiro e engolir. E na primeira posição, a gente tem a piton reticulada. Essa cobra chega até 9 metros e meio, cara. E igual as outras pitons, ela também normalmente tem menos do que isso. Mas ela tem as suas espécies maiores. Ela nada muito bem e por escolher locais tropicais, ela pode ser encontrada até no mar. Então, imagina se você está pela Ásia e você tromba uma cobra de 9 metros e meio nadando no mar. Eu acho que até já vi uns vídeos assim dos caras, acho um piscador, gravando assim, mano, o que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Aí a gente parece só cobra assim, no meio do mar. Cara, e assim, pode parecer que é muito difícil, porque realmente é muito difícil um ser humano ser atacado por uma cobra dessa, porque ela não vai atacar um ser humano. Mas já aconteceu, teve inclusive um caso recente de uma moça chamada Watiba, uma mulher de 54 anos da Indonésia, que ela foi atacada por uma dessas cobras, onde ela estava lá catando na hortinha, pegando, sei lá, alguma coisinha na hortinha. A cobra veio, abraçou nela e ela estava armada com um facão. A cobra veio, abraçou ela e triturou, igual a gente falou, sabe? Tipo, quebra ela inteira, obviamente tira a vida da moça e engole a moça por inteira, cara. Meu Deus do céu. De tipo de, da cabeça aos pés. Depois a população procurando a moça, ficou procurando, 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 acabou encontrando a cobra 30 metros longe da casa da moça. Como a cobra estava com um formato que a galera desconfiou, a galera matou a cobra, abriu e ela estava completa dentro da cobra. E tem esse vídeo da internet, é só você jogar a mulher da Indonésia dentro de cobra que você vai encontrar. Eu não vou colocar porque o YouTube não gosta de canais que fazem isso, mas se você estiver com tanta curiosidade assim, tem o vídeo comprovando que isso foi real. Cara, imagina só o tamanho dessa cobra. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, ó, deixa like, se inscreve aí e até o próximo vídeo. Acompanha aí, tem bastante gente apresentando, tem bastante vídeo, tem bastante tema. É nóis! Tchau, tchau!